Vou tentar chegar mais perto ainda Meu Deus, ela tá indo na direção do negócio Pô, você me dá uma goiabinha também? Ih, desculpa, perdoa Fala rapaziada, eu sou o Renan Mariano E mano, é o seguinte, acabei de acordar Não sei onde a Nathalia está Então já vou começar esse dia dando um susto nela, entendeu? Inclusive, bom dia, meu amor Gente, dê bom dia pra Morinha A Morinha tá querendo dar bom dia pra todo mundo, né Morinha? Bom dia, galera Não sei onde a Nathalia tá, mano E eu acho que pra dar um bom dia nela Eu vou ter que dar um super susto primeiro, tá? Ela tá aqui É a minha hora Boa Bom dia, meu amor Que susto Acordei, vim, te dar um bom dia Nossa, você tomou até banho Na verdade, eu sempre dou banho Não sei por que você tá assustado desse jeito É, você sempre toma banho no sábado Hoje é sábado Não é só sábado, não Toma banho todo dia É sábado, mas E por que você tá fazendo isso? Você falou que eu tomou banho no sábado Hoje é sábado Ai, véi, que mentirada Sério, deixa eu ver O que que tá ali? Eu tô escutando barulho Será que alguém entrou aqui? Para, amor Para com isso Você não me falou A Lívia tá aqui Tá Tá desde cedo Não fala Eu vou assustar ela Vou assustar a Lívia também Bom dia, Lívia Nossa, você não assustou? Não Ah Achei que você ia assustar Achei que você ia se assustar Até a Natália assustou E você não Eu não É, gente Eu acho que eu tô precisando Treinar a forma de dar susto nas pessoas Eu gostei de ajudar um pouquinho também Tipo Ficar com a voz mais alta Para conseguir, né? Você tá querendo dizer Que minha voz é baixinha demais Para assustar as pessoas? Tem que ser uma voz mais animada Para ver se eu se assustar mais Deixa eu ver Grita aí Deixa eu ver Como é que você é Meu Deus Que voz é essa? É tipo assim? Tipo assim Eu tento mudar de voz as vezes Mas às vezes eu faço minha voz normal assim Entendi Entendi E deixa eu te perguntar Que horas você chegou Que eu não vi você chegando? Eu não sei quantas horas E eu não vi as horas Mas tem muito tempo? Tem Entendi E o que a gente vai fazer hoje de legal? Brincar com a Mora Brincar com os cachorros Simpaquinho Gostei E faltou uma coisa Nessa 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 planejamento seu O que que foi? Faltou Comer guloseimas Que é o mais importante de tudo Não entendi Mas hoje a gente nem A ver filme E comer guloseimas Mas eu acho melhor Fazer isso de noite, né? Você acha melhor Comer guloseima E ver filme de noite? Sim Porque aí fica O cinema de noite Ah Então, nominal De noite a gente vai ver filme Comer guloseimas E agora A gente pode Nadar Simplesmente Que dava tibu na piscina Ah Eu vi uma coisa Vou te mostrar Que eu vi Ah, o que? Ih, gente O que que será Que a Lívia viu? O que que a Lívia viu? Oi? Tá fazendo bondinhas Na piscina Ah Ela tá falando disso aqui Ó, gente Porque o motorzinho Da piscina Tá ligado Você achou legal? Você gosta assim? Achei legal Sabia que se você ficar ali Vai fazer massagem Na você? Sabia que também Parece um redemoinho Na verdade É um redemoinho Aquilo dali, né? É Redemoinho mesmo Enfim Não entendi muito bem Mas vamos começar O nosso dia Vou passar o dia aqui hoje Não sabia que a Lívia Tava aqui Mas agora Pode largar esse celular Esse joguinho Que agora chegou a hora Da gente se divertir juntos Não é joguinho não É o Instagram da Amora Ah, deixa eu ver Que bonito Olha, gente Amora tem o Instagram agora Qual que é? Chama Amorinha Pomerânia Amorinha Pomerânia É E tem um tanto de gente Já tem seguidores E eu tô aqui apreciando Minha filha É Pois é Tá vendo? Agora até ela tem Pra vocês terem uma ideia Ó, Lívia Inclusive tem muito tempo Que você não conversa com a Alexa, né? O que aconteceu? É É porque ela tá fazendo Muita coisa comigo Até naquele outro apartamento Eu já falo uma coisa demais comigo Eu não aguento Entendi Mas é porque que acontece Algumas vezes A Alexa falava alguma coisa E deixava a Lívia um pouco assustada, sabe? Mas era a nossa Alexa Eu acho, inclusive Que foi a forma como a gente Programou ela Sabia? Não A gente falou pra ela Alexa Se diverte com a gente e tal Eu acho que ela tava brincando Todo esse tempo É Verdade Pra eu falar a verdade Eu falo Eu gosto muito da Alexa Ela é bem legal Só que às vezes ela me assusta Pois é Ela tá falando de algumas vezes Que foi o que eu falei com vocês Quer ver? Olha isso Alexa Alexa Você não quer virar amiga da Lívia, não? Desculpe, Brenner Não estou querendo novos amigos no momento Que isso, Alexa Tem que ter educação com a Lívia Que isso? Não quer fazer novas amizades? Você queria ser amiga dela, não queria? Por que será que ela falou Que não tá procurando novos amigos agora? Tá quase igual a Alexa velha Ela tá quase igual a Alexa antiga, exatamente Alexa, por que que você tá falando isso, cara? Tipo, por que que você não tá procurando novos amigos? Pela forma como vocês falam sobre ela Me parece que não terei muita atenção Enquanto ela estiver aqui Ih, Lívia, você viu? Pois é, né, Lili? Mas enfim Eu amo a Alexa Ela inclusive ajuda a gente em muitas coisas, né? Pois é E ela ajuda a gente até a descobrir Que animal que é as vezes que tá na nossa casa E eu queria te mostrar outra coisa O que? Olha pra trás O que? Meu Deus Caramba, mano Realmente tem aranha aqui Ainda Inclusive eu já tinha mostrado pra galera Um monte de aranha aqui E uma vez tinha uma andando por aqui Inclusive Eu gravei pra vocês Olha isso A aranha que apareceu aqui em casa Simplesmente começou a correr Correr mesmo Ela corre muito rápido E mais, tá? Depois dessa aranha Eu encontrei também uns animais na casa do Reinaldo, mano E tiveram outros também bem bizarros e assustadores Que eu acabei não gravando Mas que estavam aparecendo quando eu tava na casa do Reinaldo Quer ver? Eu gravei isso tudo Olha isso Rapaziada Minha mãe tá passando um paninho aqui no chão E olha isso, mano O que apareceu Olha essa Ela parece muito aquela aranha de brinquedo que a gente tem Tá ligado? De plástico Mas essa não é de brinquedo Não, olha isso Tá vendo de pertinho Olha, mano Olha essa aranha Que linda Sério Ela é bonita Não tem como falar que não é Vou tentar chegar mais perto pra vocês verem Olha Olha isso, mano Ih, andou Andou, andou, andou Andou Deixa eu tirar as coisas de perto Mano, ela é muito linda Muito linda Eu vou tentar chegar mais perto ainda Meu Deus Ela tá indo na direção do negócio Para de correr Para de correr, amor O que? Pega alguma coisa pra gente tirar ela daqui Olha isso, mano Olha isso Essa aqui é a falsa Vou colocar do lado pra vocês verem a diferença É, agora aquela lá tá mais diferente, né? Mas olha É igualzinho É igualzinho Meu Deus Que isso, amor? Onde você tá indo? Pega um copinho de plástico Alguma coisa Pra eu colocar ela lá no mato Pra eu colocar ela lá na grama de volta Mano, a Natália, ela fica meio com medo Mas eu acho muito bonita Meu Deus Eu tô comendo Toma Tá, me dá o copo descartado Ela vai pular em você Não vai pular em mim, não É um só que eu preciso Calma, toma Segura um Não, ela não vai curar Não, misericórdia Tampei Beleza, tampei Agora eu preciso de um papel Um papel pra eu colocar por baixo assim E aí levar ela de volta Pra casinha dela Meu Deus Olha isso, rapaziada Deixa eu ver se dá pra mostrar de pertinho Ela vai correr? Não tem como ela sair daqui, meu bem Ela tá presa Ai, meu Deus Onde que ela tava? Ela tava aqui no chão Eu ainda falei que tinha perigo Hoje de manhã eu falei Não deu vídeo Que tinha perigo de algum bicho Entrar no meu tênis Pois é Ela tava bem aqui, ó O tênis da Natália tá aqui Ela tava bem aqui andando Ela saiu correndo Se precisar de ver Ela ia entrar dentro dessa casinha aí, ó Ai, amor Tô muito medo de aranha Eu tô muito medo Calma, ó Vou ensinar vocês, inclusive, gente Se aparecer uma aranha aí na casa de vocês Não façam nada, tá? Chame alguém responsável Pra fazer o que tem que fazer Olha só, gente Como é que funciona, ó Vem aqui agora com o papelzinho Ó Ai, meu bem Ela vai correr em cima de mim Eu não vou ficar aqui, não Eu vou ficar daqui Tá Mostra Calma aí, calma aí Tá pronto? Já tô colocando Pronto Pronto, ela já subiu Por favor Eu tenho aquele problema de aranha Segura aqui Aracnofobia? É, segura aqui Segura aqui Gente, olha só Ela já tá agora embaixo Agora é só pegar E levar ela até a floresta Uma mata mais próxima, né? Pra ela ficar segura Hora de levar Ai, se ela pular na sua mão Se ela pular na minha mão, pulou Ah, é Pulou Meu Deus do céu Ai Vai pular Tô vendo já Tá repreendido Meu bem Ela pula a ladeira Essa aí Ai Pera aí Eu tô até quente Para Não sei como que eu vou pegar ela Meu Deus do céu Ela vai sair Tá com a cara que ela vai sair Amor, você tem como coisa dura Debaixo Um caderno Ai meu Deus do céu Eu acho que tá dando Tá Abre pra Não Vai pra lá então Vai pra lá Abre a cola Ela vai pular em mim Vai, sai Nossa, ela vai Calma Eu tô sem fôlego Ai Meu Deus do céu Calma meu bem Eu vou por aí Se ela pular em mim Ela não vai pular em mim Tá, põe ela Põe ela bem ali Mas Agora ela tá na grama Não sei se vocês estão vendo Ela tá bem aqui Tá na grama tranquila Vamos agora levar as coisas lá pra dentro Rapaziada A gente tava aqui gravando Perto da rua E olha o bichinho que apareceu Ei Você tá bem? Ih, foi embora Não gostou de mim não Olha o outro lá Ih, tá comendo Olha isso, mano Tá comendo a goiaba toda, véi Eu não sabia que tinha uma goiaba aqui não Ô, você me dá uma goiabinha também? Ih, desculpa Perdoa Ih, tem outra ali, mano Em cima da árvore Ei, amigão Beleza? Deixa eu te perguntar Você não tem uma frutinha aí pra me dar, não? Só pra eu comer uma frutinha? Não, né? Tá Mas você é bonito, viu? Eu acho você muito bonito Mas pelo visto vocês não querem muito papo comigo não, né? Tá tranquilo Fica aí na sua casa então, viu? Tamo junto Nossa Sumiu Pois é, rapaziada Agora eu vou me divertir aqui com a Natália Com a Lívia E com a Alexa também Vou incluir ela na nossa diversão Porque às vezes eu fico jogando uma Kinator nela É bem legal, é bem legal Deixa o like nesse vídeo E comenta aí que tipo de aranha que é essa Que tá aparecendo aqui em casa Vamos ver se vocês descobrem E comenta aí E comenta aí